Que tal um lanchinho capixado e feito assim ó, rapidão? Essa é a proposta de hoje, troca a vinheta! Bom pessoal, hoje a gente vai preparar esse lanche fabuloso e eu espero que vocês gostem sim, porque aqui em casa às vezes é o que dá pra fazer mesmo na pressa do dia a dia, tá certo? Por isso tem vários atalhos e inclusive vocês podem adaptar aí alguns ingredientes, tá certo? Eu vou usar aqui hoje a carne insulina da Vapsa, que já vem cozida na verdade e ela vem de salgada e tudo e ela é super prática, eu gosto bastante eu já usei aqui no canal outros produtos deles e é bem bacana, tá? No caso aqui, a gente ainda vai dar uma leve fritada nela, tá? Porque ela vem, não sei se vocês já conhecem, né? Mas ela é muito legal e ela não é temperada, ela é só cozida e ela vem assim, parece comida de astronauta e aí o que que eu faço? Eu abro ela e aí a gente vai colocar na panela junto com os outros ingredientes que eu vou falar já já, tá? Então ela é bem legal, vou usar ela Então é um pacote, ou seja, uma caixa, melhor dizendo, é 400 gramas, ok? Vamos usar A gente vai usar também uma colher de sopa de alho picado Você pode usar também um terço de cebola picada Mas aqui eu estou usando só o alho picadinho Vamos usar uma colher de sopa de manteiga Aqui eu vou usar sem sal, mas poderia ser com sal Nós vamos usar fumaça líquida, não sei se você conhece o produto Mas é bem interessante, tá? A gente já usou aqui em cima, não foi no hambúrguer É bem bacana, a gente vai dar uma esguichadinha dela pra dar um upgrade Então vamos usar um sachê desse meu segredo, desculpa, da Maggi, tá? Que é bem legalzinho Ele já tem um pouco de cheiro verde na composição Mas eu ainda vou agregar quanto baixe no final, cheiro verde, tá? Sempre é igual ao do colorido E o outro ingrediente aqui que a gente vai fazer É, vai fazer, não, desculpa Que a gente vai usar, oxi É o O famoso barbecue pronto, tá? Eu poderia fazer do zero, poderia Se vocês quiserem que eu faça aqui o meu barbecue Só pedir aqui nos comentários Mas a gente já fez um barbecue aqui no canal Que é o de goiabada, que foi um sucesso Poderíamos estar usando ele Mas o meu faz tempo que eu não faço Então, né? E a ideia aqui é usar coisas que geralmente eu sempre tenho Eu sempre tenho esses temperos na geladeira Esse aqui, como eu falei no início Eu às vezes dou uma modificada na proteína aqui Às vezes eu uso frango e tal Mas barbecue pronto, tá, pessoal? Aqui eu tô usando esse aqui, ó Essa versão muito boa da Helmand Com whisky na composição Ele é muito legal Poderia ser o tradicional barbecue Temos também aqui Mas eu quero usar esse carinha aqui E esse aqui, pessoal A gente vai usar um terço de xícara, tá? Um terço de xícara Então, tá aí Esses são os ingredientes Além desses, no final, como eu falei Mais cheiro verde E se quiser aqui Poderíamos pôr, mas não tenho É uma meia cenoura raladinha Vai ficar top das galáxias Mas não temos Porque hoje ainda, sabe? É fim da semana E eu não vou fazer compras Porque eu vou viajar no fim Então, é isso, pessoal É isso que eu tenho É isso que a gente vai fazer hoje aqui, tá bom? Então, bora começar Agora, o que a gente faz? A gente vai colocar aqui A nossa manteiga Tá? E o alho picado Pra não queimar a nossa manteiga Eu colo o pulo do gato Com o fio de azeite, certo? Pronto Agora não vai queimar mais minha manteiga Eu vou refogar bem Se fôssemos usar aqui Uma cenoura Um pimentão picado Por que não? Fica bom também A gente colocaria nesse momento também, tá? Vou ligar em fogo médio aqui E vamos derter essa manteiga toda aqui Pronto Agora O alho sacchê todinho, tá? Pode usar o... Deixa eu baixar um pouco Pode usar também Caldo, tá? Caldo de legumes Caldo de carne No caso a gente tá usando carne suína Pode usar de carne Mas eu gosto muito desse Ele tem menos sódio, tá? Eu prefiro até Então Se você não tiver esse Acesso a esse Pode usar o caldo que você tá acostumado Ou o mix de tempero que você tá acostumado Ok? Vamos lá Agora Que derteu bem toda a minha manteiga E já Exalou o cheirinho do alho Vamos... Eu abri o sacchê, ó Tá? E eu vou pôr tudo Vocês vão ver que tem um líquido lá dentro Ele também vai aqui, tá? Porque ele vai evaporar rapidão Então a gente põe tudo Vou fechar aqui tudo Aproveitar bem Porque às vezes fica lá no fundinho E aí, ó Vou mostrar pra vocês Lá no fundinho ainda tem Aí, qual é a minha dica? Pega um pouquinho de água Vou pegar aqui Dá aquela Sacudida aqui Pra aproveitar tudo Que ainda fica a carne aqui Sabe, gente? Dá dó Eu aproveito tudo aqui em casa Então Façam isso aí também Taca aqui dentro Porque vai evaporar daqui a pouquinho E o Vida tá me falando aqui Que eu devo colocar Um meio shot de whisky aqui Tá certo? Vou fazer isso Não está no meu script Mas ele falou aqui Eu acho que então é uma boa ideia Vocês vão gostar desse tchananãs aí Bora botar esse tchananão Já vem Então tá aqui, ó Nosso whisky Peguei Vou pôr E agora a gente vai deixar ferver bem Essa carne Até dar uma secadinha de leves, tá? O que que eu quero dizer com isso? Tem muito líquido aqui Então a gente vai ligar Aqui Eu vou dar Não precisaria Teoricamente Cozinhar Mas eu quero Dar aquela Sabe quando dá uma Sapecada Eu quero essa sapecada aqui Tá certo? Então eu vou ligar o fogo alto aqui De vez em quando eu venho E dou uma mexida Tá? Acho pelos meus carros Levam uns 5 minutos Tá? E aí vocês ficam administrando Aí esse fogo Enquanto isso Já vou higienizar Umas folhas Um tomatinho Fazer um sanduíche Bem caprichado Tá bom? Então já vem Bom pessoal Agora Que secou bem Como vocês podem ver aí Tá bem sequinho Quase nada de líquido Tá quase dando uma sapecada Em alguns pontos aqui É isso que eu quero Vou baixar o fogo aqui A gente vai colocar Uma esguichadinha desse Fumaça de Ui Agora saiu Fumaça líquida Nossa O cheiro da cozinha já Tá entendendo? Nós queriam ver a tonelha ali Agora a gente vai pôr também Esse cara Quase pôr um pouquinho mais Aqui Um terço de xícara Mas tá bom Agora a gente Baixa o fogo Bem baixinho Vou desligar Que já evaporou bem Ó Tá vendo? E Cheiro verde Quanto bate Eu gosto bastante Então Vou pôr bastante Deixa eu ver se tá bom De Barbecue Porque às vezes Precisa um pouquinho mais Se vocês querem que ele fique mais molhadinho Mais úmido E tudo mais Põe mais Eu vou pôr um pouquinho mais Conheço o vidro Ele vai querer um pouquinho mais Mas só assim Já tava bom demais Tá gente? Mas eu vou pôr um pouquinho Porque eu conheço Ele gosta bastante O meu cheiro verde Tava congeladinho Então ele tá bem tendo ainda Mas eu já vou mostrar A carinha disso aqui Pra vocês Peraí Vou pegar a outra mão Né? Ó Fala Fala Se não tá bonito Com alguma simplicidade Fazer as coisas Vamos lá Vamos montar aqui Eu tenho um pão Português aqui Numa padaria aqui Pertinho de casa Pus um pouquinho de maionese Ó Escolhe a maionese Que vocês gostem Ó Aí Eu venho aqui Eu tenho tomatinho cereja Tá? Tenho tomatinho cereja Tenho rúcula E tenho alface americana Gosto dessa combinação Inclusive Vamos pôr aqui Tomatinho Gosto de tomatinho Polinho de rúcula Vou dar até uma Cortadinha Rasgadinha Pra facilitar Aqui Gosto de bastante alface Alface Muita demais E aí A gente vem com uma Colher desse Maravilhoso Improvisado Inclusive Olha Que coisa linda Gente Ai Vou trazer pertinho De vocês Olha isso Olha Tem como dar errado Isso aqui? Não tem Gente Não tem Vai por mim Eu gosto de pôr duas Tá? Dos colheres Então espalha bem Aqui no teu pão Delícia Pode usar o pão Que vocês quiserem O português É muito bom Porque ele Ele lembra um pouco Italiano Mas ele é mais maciozinho Assim Na textura Vou mostrar Olha Olha isso Aí você vem E fecha esse trem Meu Deus Fala Sérgio É um lanchinho Top Olha isso Ó Ui Até virou Ó Lindo, né? Peraí que eu vou Deixar limpa Ó pessoal Olha Que coisa linda Fala Sérgio Tá bonito Magnolia Olha Que coisa linda Bastante Saladinha Ah E detalhe Vocês podem Pôr qualquer tichu Porque vocês gostaram Então eu pus aqui Eu tô bem Sossegada aqui Tô bem De boa Eu pus o palitinho Aqui no meio Justamente pra facilitar Pra ele não ficar bombando Mas ele tá bombando, né? Vou ter que comer Não Deixa pra lá Vou comer junto com o vida Porque senão é sacanagem também Alguém já tá doido Aqui com o cheiro da casa, né? Espero que vocês tenham gostado Desse lanche Best Furies E até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau